Salve e salve amigos da WBO TV, hoje é dia de unboxing, nosso amigo chinês mais uma vez marcando presença no nosso canal mandou aqui pra mim um kit com carteiras, eu utilizo minha carteira aqui, até mostrar pra vocês, minha carteira é esse tipo aqui são os carteiras animadas, eu sou velho já, tenho 34 anos, mas eu vivo como jovem, essa aqui é minha carteira se você não comprar o desconto é maior, beleza, essa aqui é a penazinha da Princesa Isabel, onde ele assinou a Lei Áurea réplica da pena, não era desse tamanho, mas é um broche que eu comprei lá em Petrópolis, eu guardo aqui também e aqui dentro, não acredito que você vai fazer mesmo isso, o Julius do Cris, então minha carteira é animada minha carteira sempre foi assim, pequenininha, beleza, eu acho muito interessante esse tipo de carteira então, dizendo isso, feito isso, nada mais do que isso, nada mais do que a verdade, nos falta, né hoje é dia de unboxing, vamos abrir aqui as carteiras, os modelos de carteiras que ele mandou para a gente, beleza lembrando que todas essas carteiras estarão disponíveis para venda na nossa página, no nosso Instagram, né de coração retrô, vou deixar na descrição do vídeo, as fotozinhas dela, show de bola ela vem completamente, olha aqui, vem bem cuidada, né, o cara embala, bem embalado mesmo se você quiser adquirir para revenda, também temos preços especiais vindo diretamente do fornecedor, beleza você pode pedir, ah, W, quero para revenda, cara, quero um pacote assim que nem o teu pacote assim que nem o meu, já sai com valor de revenda, um valor bom aí para você, beleza olha aqui, cara, show, e por coincidência, né, eu estou até com a camisa do Rick e Morte, né quem assistiu aí, Rick e Morte, primeira carteira que está aqui na frente é deles, ó Rick e Morte, cara, qualidade excepcional, né, olha aí, estou cheirando, viu gente, que eu sou doido por cheirar a carteira olha aqui dentro, ela aqui é maior do que a minha, né, show de bola ali, ó, show de bola aqui dentro tem Rick e Morte, né, show de bola, Rick e Morte, ó, show de bola, ela é completamente diferente duas portas objetos, duas portas moedas, alguns portas cartões aqui, né, coisa que na minha não tem porta moeda, beleza, esconderijo, e aí o desenhozinho, Rick e Morte, show, show outra, né, do Rick e Morte, show de bola, cara, todas as fotos vou deixar lá no Instagram, beleza deixa eu ter uma foto aqui, show de bola, linda, 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 abre, tem um detalhezinho aqui também, Rick e Morte beleza, os caça-fantasma, cara, nem aqueles caças-fantasma Nutella, não, é os caça-fantasma originais, olha aqui, ó linda, né, as carteiras, cara, e aqui dentro parece bordado, né, cara, mas não é bordado não parece bordado, linda, 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 as carteiras, estou amando cada uma delas valores também no Instagram, beleza, só lá no Instagram você tem os valores, tudo, essa aqui, ó, essa aqui veio bem fechadinha, linda as carteiras, cara, estou adorando, estou adorando, eu não sei se eu vou vender, não, talvez eu fique como coleção, né, coleção de carteira, da B.O. tem coleção de carteira, olha aí, cara, olha aí, cara, olha aí, cara, toda fechadinha, cheirosa, cara, olha que linda, cara, Rick e Morte, você tem uma carteira dessa aqui, cara, é só você, você vai ser único, né, Rick e Morte, tem muita gente que gosta de Rick e Morte, não é só eu, não, beleza, eu chamo Rick e Morte, mas é Mory, né, a galera chama Mory, GTA, GTA não pode faltar não, GTA o cara é vida louca, meu irmão, vida louca, beleza, olha aí do GTA GTA, cara, tá linda, cara, foca, top, hein, aqui dentro, GTA, top, essa aqui é do Jockey, Coringa, olha aí que top do Coringa, no Coringa é mais pra pirangage, né, mas a do Coringa é top porque dentro, cara, é roxa, olha aí, que massa, olha aqui, tem Jockey, o detalhe aqui, ó, linda, linda essa aqui, hein, olha aí, né, Sofia, e essa outra, Rick e Morte, será que essa aqui já veio, veio duas iguais? Não, não veio duas iguais, não, deixa eu ver, não, não, é diferente, oipa, pega aí, Rick e Morte, olha aí, isso aqui eu tenho até, eu acho que eu tenho uma camisa nesse estilo aqui, tenho, tenho, né, ó, desenho aí, o Rick e Morte, esse desenho aqui é bem conhecido, tem muitas coisas com esse desenho, né, beleza, e aqui, Super Mario, cara, não pode faltar, né, cara, eu viciado em games retrô, não poderia deixar de faltar o Super Mario com todos os personagens aí, ó, né, show, e aqui dentro, Super Mario, olha a vermelhinha aqui dentro, cara, bem embolada, galera, é, se atentar aos detalhes, hein, então é isso aí, galera, beleza, curtiu as carteiras, qual carteira você gostou mais, deixa aí na descrição, se quiser adquirir uma das carteiras, vai aí no nosso Instagram, tá na descrição do vídeo, com valores e fotos individuais, salve, salve amigos, abraços!